Então, o Gil, ele é um handler profissional e ele é o responsável pela preparação dos nossos cães de pista. Essa preparação é desde a escolha que a gente senta junto, coloca todos os filhotes na mesa e a gente escolhe o que a gente considera de melhor. Ensinar o filhote a ficar no stay, que é a posição que a gente para para ele ser analisado pelos juízes. Ensinar a brincar na guia, porque a exposição para eles nada mais é do que uma grande brincadeira. Toda a parte de grooming, de trimming, de preparação de pelagem, de treinamento físico, porque eles precisam ter uma musculatura, eles precisam ter um condicionamento físico bacana. Então, o Gil, ele é o responsável por todo esse trabalho, desde o filhotinho com 60 dias até quando o filhote vira um cão, faz toda a sua campanha, fecha seus títulos e ele é aposentado. E também o Gil é responsável aqui no Canil pela manutenção diária dos cães. Então, banho, o trimming que a gente mantém, todos eles trimados, todas as coisas relacionadas à exposição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto